Música Muitos fogem do Muay Thai por considerarem essa arte marcial tailandesa agressiva demais. Mas os benefícios para o corpo fazem o esforço valer a pena. Maior flexibilidade, músculos mais definidos e menos gordurinhas. Tudo isso em um treino pra lá de agitar. O Muay Thai é oriundo da Tailândia, bem popular no meio das artes marciais. Eu era atleta de sândalo, de boxe chinês, comecei minha base toda no boxe chinês e migrei para o Muay Thai. Depois fui para o Muay Thai em 2016, Campo Grande, migrei para o Muay Thai, fiz várias lutas lá de Muay Thai. Lutei o campeonato hondoniense 2017, onde fui campeão. Lutei o campeonato sul-mato-grossense, fui campeão também. Lutei uma copa lá no Nacirobe, Campo Grande, fui vice-campeão. E com esse currículo eu consegui a vaga para lutar o brasileiro de Muay Thai, que aconteceu ano passado, em setembro, lá em Campo Grande. Onde eu fui lá, fiz duas lutas, venci e conquistei a vaga para o Mundial. Muay Thai e boxe chinês são duas artes marciais que se confundem constantemente, devido ao fato de serem relativamente parecidas. Muitas pessoas acabam achando que significam a mesma coisa. A verdade, no entanto, é que as artes possuem características bem definidas e diferenciadas entre si. O boxe chinês é uma arte mais de movimentação, mais de pontuação, uma arte mais solta. O Muay Thai já é mais pregado, já o cara tem uma base mais firme e trabalha o clinch, trabalha o clinch, trabalha o cotovelo, joelhos. E o sanda é uma arte mais solta, mais técnica e tal, você soca, chuta, derruba. No Muay Thai não tem projeções de quadril, de uespa, que já envolve no boxe chinês. Por exigir bastante do corpo, o treino de Muay Thai é uma ótima alternativa para melhorar a forma e o condicionamento físico, a aptidão física e o preparo do corpo para a realização de esforços intensos. Um dos segredos de um metabolismo rápido é a prática de atividade física, ainda mais se for bem intensa como o Muay Thai. Praticar atividade física ajuda, e uma atividade intensa como é o treinamento de Muay Thai ou de outra modalidade de arte marcial, ajuda bastante. O atleta rolimorense de Muay Boran e Muay Thai, Guilherme Andrade Martins, foi convocado para participar do 4º Internacional Thai Martial Artes Games. Guilherme integrará a seleção brasileira da modalidade. Eu recebi o ofício no e-mail da Confederação Brasileira de Muay Boran, que é o Muay Thai, me convocando para estar representando. Eu fui campeão brasileiro na modalidade, consegui a vaga e fui convocado. E aí agora a gente está aí fazendo a popular correria para levantar o dinheiro, porque são 10 mil reais, então é meio complicado esse valor a gente conseguir sozinho. A competição inicia no dia 8 de março e se estende até o dia 18. Os custos, com o valor de inscrições, diárias em hotel, alimentação, o valor passa de 5 mil reais. Até lá, Guilherme treina pesado todos os dias. 45 dias aí, a gente está treinando, fazendo intercâmbio, todo final de semana estou indo para Porto Velho lá, fazer o treinamento na academia do meu professor, fazendo todo o trabalho lá. É muita dedicação. É muita dedicação, tem que ter vontade. A galera pensa assim, ah, é só chegar lá e dar porrada. Não, é bem complicado. Não é fácil você viver do esporte em si no contexto geral. Tanto futebol, basquete, outros esportes, é bem complicado. Mas vale a pena todo esforço? Cara, quando a gente gosta do que faz, vale a pena. Legenda Adriana Zanotto